Olá minha gente, boa tarde. Em tempos de pandemia, busco como prefeito municipal, como prefeito da capital, como gestor, busco várias maneiras, medidas e formas para proteger a saúde e a vida das pessoas, mas para também dar o exemplo e fazer com que a Prefeitura de Cuiabá seja a responsável pela estabilidade, pelo apoio, pelo acolhimento e pela solidariedade junto à população cuiabana em momentos difíceis. Determinamos, baixamos medidas duras, mas extremamente necessárias para zelar e cuidar da vida das pessoas. Os resultados estão aparecendo. Entretanto, sabemos que o isolamento social, como a medida necessária, promove alguns desequilíbrios, especialmente da economia. Me preocupo com o comércio da nossa capital, sempre muito ativo, mas que está há mais de um mês fechado, junto com outras atividades econômicas, para poder contribuir com as medidas da Prefeitura de Cuiabá, colaborando conosco para que juntos possamos vencer essa guerra travada contra a Covid-19. E exatamente, pensando no melhor para a economia cuiabana, pensando numa recuperação mais imediata, mais rápida do nosso comércio, que volta a abrir as portas a partir da próxima segunda-feira, dia 27, mas de forma lenta, gradual e muito segura, certo? Mas a gente sabe que a recuperação após esse retorno não será do dia para a noite. Vai levar semanas e talvez até meses. E como temos muitos trabalhadores, certo? Que dependem de um comércio ativo. Como temos os comerciantes, os empreendedores, que dependem de um comércio ativo para gerar emprego, gerar renda e contribuir pagando seus impostos e contribuir com o Cuiabá. Eu fiquei a imaginar como a Prefeitura poderia colaborar com esse momento, nessa retomada gradativa e segura da atividade econômica comercial. E graças à nossa boa gestão, graças aos contribuintes Cuiabanos extremamente generosos, que mesmo em um período difícil como esse, pagam seus impostos, especialmente o IPTU, promover uma reserva, tenho lido bastante que os especialistas do mundo inteiro dizem que em momento de pandemia, de recessão, o melhor é ter dinheiro circulando na praça para promover a distribuição de renda, decidir, graças a essa gestão que estamos fazendo, é pagar a folha de pagamento do pessoal do mês de abril, hoje, liberando amanhã, dia 24 de abril, o salário da conta dos nossos servidores públicos municipais. São 65 milhões de reais que vão impulsionar na nossa economia a partir de amanhã. 51 milhões para os servidores ativos do município de Cuiabá e 14 milhões para os servidores inativos. Então, espero que esse dinheiro ajude, dê uma força, um fôlego ao comércio local que possa ajudá-lo a retomar o seu caminho e também que esse recurso sirva de estímulo e respeito contínuo no nosso compromisso sagrado de pagar em dia o servidor público municipal de Cuiabá. Estamos antecipando em oito dias o salário dos nossos servidores para dar, para que possamos contribuir com o aquecimento da economia cuiabana num momento muito difícil, num momento muito sensível e delicado da nossa vida política, econômica e social. Peço aos servidores públicos que colaborem conosco. As medidas que temos tomado e que estão dando certo no combate dia a dia à Covid-19 não é apenas do prefeito de Cuiabá, é nossa, da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Cada um de vocês são responsáveis também. Portanto, não vamos receber o nosso salário, sair na rua desesperado, promovendo aglomerações ou promovendo uma agitação maior do que a normal. Se programe, ajude a cidade a se programar, a se planejar e ouça a orientação que vem lá da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde e que é ainda a orientação da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Por favor, fique em casa.